E aí clãs, Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com Ender Liris, metroidvania sensacional pra PC e múltiplas plataformas A gente pretende fazer a área das catacumbas Pra isso a gente enfrentou a bruxa no último episódio da série E a gente liberou um monte de coisa A gente vai pra esse TP Muito bem Depois que enfrentamos a bruxa a gente pegou uma habilidade que pode nadar Legal, né? E aí com isso a vida fica um pouco mais fácil A gente tá usando o Ancião Mano, o Ancião é um sucesso absoluto Nossa, olha, tem um baúzinho ali Muito bem, vou pegar aqui o baú E pegamos uma relíquia Ixi, não tivemos força pra quebrar isso aqui, tem que pular mais alto Precisa do Ancião Precisa do Ancião pra quebrar essas... Essas superfícies Parece... Rubi Mas também parece orgânico, esquisito A gente só vai ignorar tudo E vamos direto aí pras catacumbas A Mário é grande Mas se a gente não andar logo Fica complicado, viu? A gente fica muito longo Aí, ó Tá aí a entrada das catacumbas Se alguém tá perdido aí depois da bruxa É o lugar É o lugar Essa aí fica a entrada Não sei se não ficar muito perdido Pegamos algumas relíquias A gente tem espaço Ciente pra elas Diminui um pouco o dano sofrido Isso é bom Repelir ataques Tá ótimo A frente parece haver um cemitério subterrâneo Também restam ruínas de tempos antigos Essa região não mudou quase nada No passado, as terras do país do fim pertenciam ao povo antigo Mas lhe foram roubados junto com a família e honra Não sei se posso considerar a imortalidade como sobrevivência Mas eu era um dos guerreiros daquele povo Nós perdemos a batalha O tempo passou E ao despertar E restava apenas o Pacto da Imortabilidade Acredito que entendo como é ficar sozinho no mundo Tudo bem Catacumbas Os inimigos são um pouco mais pesados nessa área Eles dão muita XP Vou pegar aqui Neste vendedor Eu não vou explorar muito Vou tentar ir direto pro chefe Opa! Relâmbra a água A água Essa água é meio turva Tá vendo? Porque ela é venenosa Vamos tentar escalar ali pra cima de novo A gente tem que descer aqui Derrubar os arqueiros é sempre uma boa Eita Mais uma superfície Ubi Isso aqui vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Não tem problema Nosso Kim Vamos atacar ela de novo Pronto Pronto Conseguimos derrotar ela com nenhum custo Mais uma Mais um poderzinho aí pra conta Depois você pode ir no save lá e equipar Vai dar uma ruxadinha Olha que burrice que a gente fez Mas tá bom Deu certo Já tem um save aqui Ainda bem Já não aparece agora Coveiro Ancião Tudo bem Vamos continuar A nossa aventura Essa é uma área que tem muita coisa pra ser descoberta Muita coisa mesmo Mas você tem que ir com bastante cautela Mas você tem que ir com bastante cautela Porque senão Toma muito, muito dama Muito bem Esse aqui Esse aqui tem que ir derrotando aí todos os inimigos que for possível Porque a cada subida de level sobe um pouquinho de dano Então é muita vantagem E aí Um Eu Vamos só subindo, só subindo Estou bastante interessado em chegar no chefe o mais rápido possível Porque é uma área de inimigos Tem que derrotar todos os inimigos aqui Para abrir as portas Com muita calma é possível O ideal é isolar os inimigos Derrotados todos, a gente subiu de nível ainda Olha que beleza Tem um banquinho Eu acho que tem que salvar Agora o chefe fica bem nessa parte aqui de baixo Não dá para a gente descer porque tem uma porta Tirou miseravelmente aqui O tempo Essas mosquinhas são um pouco difíceis de acertar Mas não, são impossíveis Vamos subir por aqui que é mais fácil O que temos aqui? Ler Tem muitas notas aí, se quiser saber mais sobre a história É possível através dessas notas Que a gente abre um corte a caminho Caso a gente falecer, porque é muito possível Vamos aí para a próxima parte Essa parte de abelhinhas é um inferno É para simplesmente ignorar tudo isso aqui e ir embora O bom é que o ancião Dá para bater o cara que está em cima Eu acho muito prático Que pena, não dá para alcançar ali Outro save O jogo é bem rico em saves Você não passa perto Agora se eu não me engano O ideal é a gente ir para a esquerda ou para baixo Para baixo A única alternativa Aqui para esse lado Aparentemente não tem saída Mas tem essas quedas d'água Que são bem tênues Uh Quase O nosso HP está meio crítico A coisa não é boa Mas vai dar certo A gente tem um save aqui Tudo muito ligado Esse mapa Salvos Agora a gente tem que subir ali O que é isso que é de ler? Não Não quero ver nada não Mas tem ali se quiser Se você quiser ler O que é isso que é? O que é isso que é isso que é? O que é isso que é? É uma hora bem enjoada Se você conseguir atravessar E ela vai piorar Está vendo? piora bastante o nosso aqui e mandar o elevador para baixo aqui o veneno matou, ainda bem mais um elevador a gente vai subir, mas vamos já deixar o elevador para a parte de baixo olha só onde está aquilo ali será que ele me acerta aqui? tá enjoado gradualmente estamos subindo de nível olha que beleza é para dar um pulo dá um pulo calma vestígio de dor agora o chefe, já aqui à direita fácil, fácil olha que beleza já deixa salvo e só vamos aí enfrentar a menininha essa chefe que a gente vai enfrentar agora, ela é bastante enjoada ela dá muito dano tá aí mais uma guardiã ou freira Sigrid ela já estoura a caveira e sim bom ela não tem uma variedade de ataque muito incrível ela tem essa recuada e essa marretada que às vezes é uma e às vezes é duas é só isso a primeira fase dela o ruim é que às vezes ela meio que dá uma aproximada e aí isso aqui é fatal tomar o suco não é o ideal tomar o suco na primeira fase dela a melhor maneira sem dúvida é esperar esse arranque dela, atravessar ela e bater nas costas até ela chegar na segunda fase pelo menos ela nunca dá três marretadas então dá pra ficar tranquilo o stun dela é super rápido a segunda fase dela também não é grandes coisas ela só adicionar esse ataque aí que ela pula reto e atira ela ainda não demonstrou pra gente agora ela demonstrou o ideal é sempre se manter nas costas dela o ideal é sempre se manter nas costas dela olha só que beleza acertamos ela em cheio acertamos ela em cheio abatemos pro lado errado isso também acontece às vezes tem que ter paciência se não tiver paciência nela você vai muito rápido as vezes é possível ter essa sorte que a gente teve onde ela vai atacar e já cair bem na sua frente agora a terceira fase dela é impossível a gente já vai invocar o pássaro porque são poucos momentos poucas aberturas ela tem tipo um combo a gente não pode nem encostar nela de GV1 a gente não pode nem encostar nela de GV1 ela tem que ir com muita calma tem que ir com muita calma aguardar os ataques a gente não pode nem encostar nela de GV1 ela tem que ir com muita calma Então se instala. Mais uma pancadinha Feito Ela é complicadinha, viu Não é tão fácil quanto pareceu Me perdoe, me perdoe Vamos purificá-la e ver qual é que é Eu não merecia ser a guardiã da sacerdotisa Branca da fonte Quando achei que finalmente havia encontrado A salvação contra a corrupção No fim não pude fazer nada além de fugir A corrupção ganhou força e muitas pessoas Foram contaminadas Igual no Brasil Tantos os fiéis quanto os guardiões Da igreja subterrânea se tornaram Corrompidos É como se não fosse mais Meu corpo, como se fosse controlado Por algo Aquela poção que os magos me deram Disseram que era pela sacerdotisa Branca As mãos que deviam proteger Se tornaram mãos assassinas Olha lá os bichão Será que Será a loucura da corrupção Ou será que esse é o meu verdadeiro eu Eu queria encontrar a Sigrid Antes de perder a consciência Quem eu realmente queria proteger Com essas mãos Minha querida irmã Isso aí Só desgraça Silvia, a guardiã Asas da guardiã Com as asas da guardiã É possível esquivar-se de maneira mais eficaz É muita coisa É muita coisa Ele vai explicar A guardiã Da sacerdotisa Branca da fonte Isso quer dizer Que ela está por perto Como esperado A corrupção está consumindo Seu corpo Mesmo corrompida As sacerdotisas Continuam sãs Mas isso não As pompas do sofrimento É no nosso cabelo Está com umas mechas Meio zergue A purificação é importante Mas priorize o seu próprio bem Talvez você seja a única que restou Ninguém irá te culpar Fugir não é errado Quero que você saia daqui com vida Ó Eu não deveria te despertar Mas não tive escolha A não ser confiar isso a você Me perdoe Só você pode parar a corrupção Ainda resta água pura na superfície Devemos ir até a fonte da fronteira No extremo leste Já deu Já deu a dica Para onde a gente tem que ir Aquela é Aquela é Aquela é a conclusão deste vídeo De hoje Ó O nosso O nosso poder Legal né E agora a gente tem um poder carregado Tem uma barra que carrega Interessante Pegar vestígio de ódio Uh que sorte Então a gente vai encerrar o vídeo por aqui Mais um vídeo curtinho De Ender Lilies Muito legal este jogo Metroidvania é muito bom mesmo Gostou? Deixa um like Se inscreva no canal Dona de nossos vídeos A gente joga jogos De metroidvania e recomendações Deixa um comentário para a gente De 25 anos está lendo E fica assim Até o próximo vídeo Deu amizade Tchau